Fala galerinha do bem! Começando mais um vídeo e hoje vocês vão ficar com o antes e depois do opalão, beleza? Tamo junto, é nóis! Agora só há uma só solução, botar gasolina no velho opalão, run, run, opalão, alavanca do câmbio é na direção, tem banque de risco na frente e atrás, e um volante que é grande demais, em compensação o seu motor, explode com força dentro do capô. Motor preparado pra competição, era pacato, hoje é um valentão, até em terceiro ele canta pneu, o chato é que bebe bem mais do que eu, mas quando o assunto é aceleração, é duro ganhar ar do velho opalão. Rádio, roda, lanterna, fumê, tem quatro portas, não é um fumê, o farol de milha, buzina, naval, e o extintor é original, tem dados no retrovisor, e no rádio é só blues e rock'n'roll. Música 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 Run, run, o Opalão, em qualquer lugar ele chama atenção, na estrada, na praia, aqui e ali, não tem pra maveco nem pra GTI, agora eu vou mostrar pra vocês, o Opala 4100. Música 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 Alavanca do câmbio é na direção Tem banque de risco na frente e atrás E um volante que é grande demais Em compensação o seu motor Explode com força dentro do capô Motor preparado pra competição Era pra catodiar o valentão Até em terceiro ele canta pneu O chato é que bebe bem mais do que eu Mas quando o assunto é acelerar